A pegada! Corações Psicodélicos do Lobão! Excelenta! De anos 90! Ainda me lembro daquele beijo Sbapá que violento Imaginando o céu cinzento Eu quero você inteira Gosto muito do seu jeito Gosta, bossa nova Bossa nova, qualquer nota Eu quero você inteira Segura! E a vida passa na... E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sem saber por quê? Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você... Essa música é uma das suas mais animadas no show A galera dança muito Meu metal! Marcelo no set! Gosto muito do seu jeito Rock and roll, meio inocência Rock and roll, meio inocência Pra acabar com esse inocência E o complexo da decência, meu velho No meio do salão Marcelo! Vamos caminhar pra TV Vamos caminhar pra TV E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber por quê Sim pro sol! Sim pro sol Sim pra lua Eu quero você toda... Pô, pergunta por que eu não fico com sem fio Essa aqui é minha dançarina Pedestral Hoje é festa na floresta Toda tribo, até só Toda tábua Até fogo Gente! Vai ter mais alguma? Se é a última, como é? Vai ter mais, né? Só saio daqui de manhã Do outro dia Marcelo! Marcelo! E a dançarina Vou falar se ele deixar O som de Felipe Rossi Banda estou de volta Nesta primeira tarde do ano Menino! Olha, espero que você tenha gostado Esteja gostando A gente fez esse programa com muito carinho Nossos convidados aqui Para trazer o melhor clima possível Para você nesse ano novo Aliás, falar em ano novo Eu tenho um recado muito importante Para trazer para você Nesse primeiro dia do ano Uma canção fala Que enquanto houver sol Ainda haverá esperança Que 2022 possa vir Nessa certeza E nessa perspectiva De esperança De conquistas De saúde De vitórias Mas que esse comprometimento Seja diário Que o ano novo Seja construído Dia a dia Renovando-nos por dentro Buscando ser Uma pessoa cada vez melhor Para o mundo Que o amor Que a paz Que a felicidade Possa morar Principalmente em nosso coração E que possamos espalhar Luzes em 2022 Feliz ano novo Feliz eu novo Venho desejar Venho desejar Para todos vocês Um 2022 Com muita luz E muita paz Muito axé Que Deus ilumine Os caminhões De cada um Que Deus Cubra de bênção Que nosso Oxalá abençoe a todos Que traga muita luz Que 2022 Seja perpétuo De amor e paz Olá minha gente Feliz ano novo Agora não se esqueça Não muda a vida Que muda o calendário Muda a vida Quando a gente muda Por dentro Injeta no coração Sonhos Alegria Esperança Tudo isso Com a bênção De Deus Para você Sua família Eu desejo Feliz ano novo Ano de conquistas Ano de paz De proteção Saúde e vitórias Deus te abençoe Acredite Vai ser um tempo novo Bom E muito melhor Deus te abençoe Hoje e sempre Especialista em educação financeira E doutorando em economia Cássio dos Anjos Não trouxe boas notícias Para este final de ano A expectativa Não é boa Para a economia Em 2022 O que a gente pode esperar Basicamente É que a taxa de selic Continua aumentando Então a gente vai ter Um aumento de juros No Brasil A gente espera um crescimento Negativo para o PIB Infelizmente A taxa de desemprego As expectativas Não são as melhores E se o dólar Se mantiver em alta A tendência É continuar Assistindo as variações No preço da gasolina No próximo ano Atualmente A gente tem a gasolina Atrelada a preço nacional Do barril de petróleo E o preço do câmbio Usando essas duas variáveis A gente espera Que continue Tendo aumento de gasolina Com uma projeção Nada positiva Certamente O consumidor Em 2022 Irá sentir O peso financeiro Principalmente Na cesta básica Aqui em João Pessoa O valor médio Está em 508 reais Cássio explica ainda Que mesmo Com o salário mínimo Aumentando A cesta básica Compromete Quase 50% Do salário Do trabalhador Atualmente A cesta básica Os dados Que a gente tem É que ela está Em 507 reais O salário mínimo Atual Ele é 1.100 Se você calcular Basicamente A cesta básica Hoje Ela come 46% Do valor Do salário mínimo A expectativa É que a gente Tenha um aumento De 10% No salário mínimo Baseado no índice Que vai fechar Então esses 10% Vai levar o salário mínimo Para 1.210 Mesmo com o salário mínimo De 1.210 Se a cesta básica Não acontecesse nada Com ela Ficasse tudo igual Ainda seria 42% Do valor Que a gente tem Do salário mínimo Esperado Essa dona de casa Bem sabe O impacto financeiro Com o aumento Dos alimentos Neste ano Está um absurdo mesmo Absurdo Mas fazer o que? Tem que comer, né? Pode ficar com fome Mesmo com uma projeção Negativa Esse outro consumidor Mantém a esperança Os preços estão altíssimos E a gente espera Que esse ano Que venha chegando agora Que venha melhorar Os preços E para quem tem Imóvel alugado O valor deve Sofrer variação Assim como o IPTU Que foi reajustado O IPTU já tem João Pessoa, né? Saiu o decreto Que vai aumentar 10,74% E aí vai a dica Para todo mundo Não atrasar o IPTU Porque qual o problema Do IPTU? Além do aumento De 10% Se você atrasa Vai ter um aumento De 20% E multa de 1% ao mês Te espero Na segunda-feira Primeira segunda-feira Do ano Dessa folga aí Para você continuar Curtindo a sua família Nesse momento Festivo ainda Na segunda-feira A gente tem um encontro Marcado bem cedinho A partir das 7 horas E também Com a turma Do Povo na TV A partir das 11 e 15 da manhã Você já está vendo aí Que já estou me despedindo Então vamos trazer aí A despedida Dos nossos convidados Então Felipe Meninos Muito obrigada Sejam todos bem-vindos A essa casa Sei que vocês já são da casa Vocês já vieram aqui No programa de Fernandinha Já estão aqui Então voltem sempre E o recado agora Para o povo de casa Olha, primeiro Eu queria agradecer No intervalo Eu dei uma olhada No meu Instagram Muita gente seguindo Parabenizando Então obrigado Em homenagem Em homenagem a isso Nós vamos fazer Uma saudação Para todos que estão em casa A moda ter Você lembra antigamente Que as pessoas Vem cá Vamos organizar aqui Na câmera 2 Na câmera 2 ou na 1 Ajuda aí produção Para caber todo mundo Vai na 2 Isso Deixa eu sair aqui Para ficar bem bonito Aê Ó gente É reverência Para o povo que está em casa Arrasou Vocês são nossos clientes Se a gente trata A banda como empresa O cliente é quem escuta Então As pessoas estão seguindo Quem quiser seguir Segue aí Está na tela Já está na tela Porque isso É nosso combustível Não é gente Nosso combustível é isso Sigam Aproveitem aí Valorizem Prestigiem A banda E a gente agora Só tem que se ver Só no show Vamos marcar um show aí Aliás a agenda Está aberta para agora Para 2022 Quem quiser aí Já pode Seguir E já contratar aí A gente tem show amanhã Aliás hoje Tem show hoje Olha Está vendo Tem show dia 6 Dia 6 Tem show dia 7 Dia 8 Eu vou cantar em Alagoas No casamento Da sobrinha da Marta Melhor jogadora do mundo É mesmo E vai para Alagoas Martinha um beijo Marta é uma das minhas fãs Que legal Mais estrelas E nós todos Muito obrigada Viu Rossi Meninos Sejam bem vindos E para terminar este programa No melhor clima Como é que se termina Ao som dele Felipe Rossi Minha gente Um beijo Até segunda Solta Solta o som Eu estou curando a minha vida Você nessa história Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe o que Você me leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente E a gente vive juntos É mais difícil É mais difícil Que você aceitar um perdão Eu não pedi Eu não pedi pra nascer Mas se a gente nasceu Nós temos que fazer a diferença Cantem comigo Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curado a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola e coelida E junto No piseiro E a gente Vocês já viram o Luz Santos No piseiro, cara? A aridão Se o piseiro Vai lá, vai lá A voz se me der E a gente vai a lutar E conhece a dor Se deramos justa Toda forma de amor Gente! Tchau, minha gente! Até segunda! Vamos lá, galera! Uhul! Até segunda! Feliz ano novo! Tchau!